Música Bom dia, estamos começando o nosso café. Bom dia, estamos começando na hora do café com a tradicional alegria, felicidade de estarmos juntos. Durante a madrugada fizemos uma live maravilhosa e para você se organizar nesse período de pandemia as lives acontecem sempre a uma da manhã. Na sexta-feira, dia 8, é que nós faremos uma live das 8 da noite até as 8 da manhã de sábado. Combinado? Você estará conosco? Pois bem, continuamos no nosso processo de fortalecimento do canal. Queremos contar muito com a sua participação, você se inscrevendo, compartilhando o conteúdo. Voltamos com os comentários diários. Enfim, temos todo um longo e continuado trabalho a ser feito na difusão de notícias positivas e notícias em defesa do Brasil. Para começar, o que vocês acharam aí desse episódio do Moro? Que vergonha, hein? Quer dizer, ele apronta tudo aquilo para aparecer, para aparentar não passar de um menino chorão, de um dengoso, de alguém que se sentiu aviltado. Alguém, na verdade, totalmente desqualificado para os embates da vida. Como ele sempre foi juiz, ele certamente não sabe como é a vida dos seres humanos normais, porque o juiz costuma se pensar e se posicionar acima da lei, acima do bem e do mal. O juiz não precisa prestar contas a ninguém. O juiz é uma carreira... alguns degraus acima de Deus. Só que no mundo real o Moro quebrou a cara e o episódio da divulgação do seu depoimento revela bem o quanto ele é um sujeito despreparado para a vida. Não tem outras palavras para qualificar aquele... Eu li o depoimento, eu li o que saiu na imprensa. É uma coisa vergonhosa, é uma coisa hilária. É um chororô de menino dengoso. Não sabe brincar, não desce para o play. Volta para casa, volta para o colo da namorada, da esposa. Deixa o Brasil em paz, rapaz. Que coisa vergonhosa. Puta merda. Vamos direto aqui para as manchetes. Nessa manhã de quarta-feira. Correio do Povo de Porto Alegre. Pequenas lojas reabrem e levam movimento às ruas da capital gaúcha. Gazeta do Sul. Funcionalismo de Veracruz recebe primeira parcela do décimo terceiro nesta sexta. Jornal NH. Demissões do calçado. Sobem para 28.400 pessoas, segundo o Abicalçados. Notícias do dia. De Florianópolis. Acidente nas rodovias federais. Caem 41,3% durante a quarentena. Florianópolis e Santa Catarina vivendo um período de muita efervescência, né? Com as notícias daquele episódio dos respiradores e parece que foram puxando e está vindo mais coisas. Já estão até pensando em uma CPI para caçar o mandato do governador, o Moisés. Está botando os pés pelas mãos de tudo que é jeito, né? Indo para o Paraná, a Gazeta do Povo, Alcolumbre diz que o Senado revertará alterações feitas da Câmara em ajuda a Estados. A Gazeta do Povo agora quer criar uma CPI para investigar as denúncias do Moro contra o Bolsonaro. A Gazeta do Povo tem uma paixão muito grande pelo Bolsonaro. Folha de Londrina. Bolsonaro acusa Moro de vazar relatórios e fala em crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Diário dos Campos. Em Ponta Grossa, pedidos de seguro-desemprego aumentam 20%. O Jornal do Comércio do Recife. Israel anuncia a descoberta de anticorpo para o coronavírus. O Fluminense. Rodrigo Neves sugere mudar o Dia das Mães em Niterói para evitar aglomerações. Folha Vitória. A dificuldade na compra de equipamentos é justificativa do Governo do Estado para atraso na entrega de novos leitos de UTI. Deve estar sendo um caos comprar qualquer produto, né? Jornal Extra de Alagoas. Dependente de Química com Covid-19 tem crise de abstinência e depreda hospital. Detalhe. É uma moradora de rua. Tem 35 anos. Além de Covid, também tem AIDS. Tribuna do Norte. Natal é a capital com menor contágio e mortes. Correio da Paraíba. Ministério Público apura sobrepreço em máscaras compradas por Secretaria de Estado da Saúde. Rapaz, o que vai aparecer? De podre, de ladrão, de coisa nesse período aí, com aquela coisa de compras facilitadas, dinheiro, comoção. Comoção rima com ladrão. O Liberal de Belém, Pará terá lockdown em 10 cidades a partir de quinta-feira. Medidas vão valer para Belém, Aná, Nindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Isabel, Santa Bárbara, Breves, Vigia e Santo Antônio do Tauá. A região de Itabuna, só 68% vão presentear suas mães. Eu achei esse número mais ou menos parecido com o dos anos anteriores. Nos anos anteriores, em 2017, foi 73%. 2018, 74%. 2019, 78%. Tribuna da Bahia. Praticantes de atividades físicas invadem a Orla sem medo do Covid-19. Cruzeiro do Sul, que é lá de Sorocaba, destaca, sorocabanos são obrigados a usar máscaras. Medida vale a partir de hoje, em todos os lugares públicos, descumprimento terá multa. Falando em multa, o Estado, como gosta, né? A Tribuna de Santos. Olha só, mais uma do X Dória. Decreto que obriga o uso de máscara em todo o Estado, prevê pena de detenção de um ano. Olha só. Eles soltam os presos para que eles não contraiam o coronavírus. Aí, o que quer trabalhar, de repente está lutando por alguma coisa, ele vai ser preso. É, brincadeira. Correio Popular de Campinas, criminalidade cai com isolamento social. Muito simples, quer diminuir criminalidade, fecha todos os bares, de segunda a sexta, às oito da noite, e está resolvido o problema. Diário do Nordeste e Fortaleza, setor produtivo teme mortalidade de empresas. Campo Grande News. Mato Grosso do Sul é o Estado com menor quantidade de pessoas infectadas com Covid-19 no país. Atual Amazonas, sem turistas. Guias em Presidente Figueiredo ficam sem renda e pedem doações. O Estado do Maranhão, em primeiro dia de lockdown, apesar de barreiras e policiamento, movimentação é registrada. Deixa eu tomar uma água. Estado de Minas, multa por falta de máscara pode custar até 80 reais em BH. Arrecadar dinheiro, esses caras. Diário do Rio Doce, de Governador Valadares, pra quem não sabe, né? Moradores de rua ganham novo espaço de acolhimento integral temporário. Tribuna de Minas, entidades pressionam Prefeitura de Juiz de Fora por plano de retomada de atividades. Folha da Manhã de Passos, Prefeitura instala tendas e interdita Avenida Aroca. Avenida Aroca é onde é que funcionam todas as agências bancárias, né? Tem um trecho ali, né? Também não deve ter tantos bancos assim, mas é uma medida pontual e importante. Shopping e galerias serão reabertas parcialmente em Patos de Minas. A partir de hoje, né? Ter novas flexibilizações. Uma das permissões é em relação à abertura parcial de shoppings e galerias. No período das 12h30 às 18h30 de segunda à sexta e aos sábados das 8h às 12h. Diário de Uberlândia, medidas judiciais ainda não são cumpridas por empresas de ônibus em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Jornal da Cidade Online, PCdoB atribui suicídio de Flávio Bigliatti ao governo Bolsonaro e covarde apaga a publicação. Eu quero saber o que ainda justifica que partidos comunistas estejam funcionando no Brasil. Só queria entender isso. É mais do que na hora de nós equipararmos o comunismo ao nazismo. Não tem como fugir. De Brasília, Cidade do Litoral permite em prática de surf durante quarentena em São Paulo. Misto Brasília, Codeplan diz que curva de contaminação está se estabilizando no DF. Vamos passar pelo mundo? É o país de Montevideo, Uruguai aumenta controles nas cidades fronteiriças para evitar contágio. Preocupação maior é com as cidades brasileiras. É o Mercúrio do Chile, velocidade do contágio é mais acelerada do que no início da pandemia em cinco regiões do país. Todo notícias da Argentina, pequenas empresas e comércios recebem faturas de luz com altos valores e taxas, apesar de estarem fechados. Andina do Peru, presidente pede a peruanos responsabilidade, ordem e não serem negligentes frente ao coronavírus. Ele também se posicionou contra vozes que tentam disseminar o desânimo e o desalento entre os peruanos. Deutsche Welle, pandemia de coronavírus impulsiona o mercado de maconha. É assustador. Em alguns estados norte-americanos, inclusive, o que pode funcionar é supermercado, padaria e loja de maconha. RFI, Paris distribui máscaras e amplia a rede de ciclovias para a fim da quarentena. NHK do Japão, estamos chegando aqui na nossa queridíssima. Um dado interessante para que você acompanhe. População de crianças no Japão cai pelo 39º ano consecutivo. Lusa da Alemanha. Lusa, na Alemanha, com quase mil novos casos, o governo anuncia novo relaxamento das restrições. Ansa, cidade no norte da Itália, antecipará reabertura de lojas. A cidade é Ferrara, na região Emília-Romana. Vai reabrir hoje. Certo. Anuncerão em reabertura a partir do dia 11 de maio, uma antes da data prevista nas demais regiões da Itália. Financial Times. Europeus planejam férias enquanto Airbnb vê sinais de recuperação. La Vanguardia de Barcelona. Congresso espanhol deverá aprovar quarta prorrogação de quarentena. E chegamos na agência Brasil. Movimento no Galeão em maio deve ser 17% maior do que em abril. Antes de encerrar, eu quero falar algo que me deixou extremamente irritado durante toda a madrugada que eu estava trabalhando. que é a ação de um verme. E o verme, claro, é o chefe dos vermes, que é o Lula, que ele resolveu atacar o ministro da saúde, dizendo que Tyre nunca deve ter entrado num posto de saúde, só porque ele tem uma figura mais calma, mais centrada, aparentemente mais elitizado. O Lula, com aquela sua falta de escrúpulos, com aquela sua falta de pudor, com a sua falta de qualquer tipo de civilidade, aquilo não é um ser humano, o Lula é o que um verme poderia ser se outros vermes aprendessem a falar como ele aprendeu a falar. Porque não tem cabimento o tipo de ataque. É um monte de mentira. Logo dele, ele falou assim, esse cara nunca entrou num posto de saúde, esse cara nunca trabalhou num hospital, só entrava em hospital pra vender plano de saúde. Partindo de alguém que nunca trabalhou, alguém que sempre foi um vagabundo. Uma acusação desse tipo é inojante e é revoltante. O Lula é dessas figuras que nunca fez nada de útil pelo país. Fez sim, roubou, 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 roubou. Claro que ele tem os seus vermes e seus puxa-sacos auxiliares. Claro que ele tem um grupo de jumentos que precisam sonhar com a volta da corja ao poder para que eles continuem ganhando 20 reais por manifestação, ganhando um pão com mortadela. As manifestações de alguém que foi ex-presidente hoje deveria estar na cadeia. O Lula hoje, pensando bem, o Lula deveria estar numa ilha grande dessas, mofando. Não no spa que ele tinha lá em Curitiba, que era um monte de regalias. E eu fico pensando realmente que país onde alguém condenado em terceira instância se jacta da própria ignorância. e se jacta sem ter nenhum pudor em se desnudar como um estúpido. Numa das postagens lá, ele escreveu assim, eu não deixaria ele fazer uma injeção em mim. Deixa eu fazer uma injeção em você, Lula. Fazer uma injeção para você bater as botas. O Lula não sabe que a prerrogativa de aplicar injeção num hospital ela é dos enfermeiros. Mas pedir que alguém com esse nível de demência causada pelo álcool, pelo consumo de outras drogas, por hábitos estranhos, por manias de roubar, querer que uma pessoa dessas tenha um comportamento digno, tenha dignidade. Ah, mas isso é de várias. E aí nós somos obrigados por nosso apego, por nosso amor, por nossa afeição à democracia, nós somos obrigados a escutar esse tipo de coisa. Nós somos obrigados a conviver com alguém que deveria estar preso. Ele já foi condenado em terceira instância. Mas está aí. Vociferando a leivosias de um lado para o outro. Lógico que não foi ele que escreveu aquele texto que está nas redes sociais. Ele foi algum assessor. porque o Lula ele é tão incompetente que nem para escrever certas coisas ele consegue. Mas foi escrito com o seu consentimento. Talvez o Lula não tenha se dado conta ainda, mas ele é um ser tão desprezível, um ser tão execrável, que a cada vez que ele abre a boca, mais convicção nós temos do quanto é importante nós nos livrarmos definitivamente da possibilidade de que a opinião dele tenha algum impacto e relevância junto à sociedade. Lula, pede, vai lá para a cadeia, pede para voltar para Curitiba, ou vai para a Tremembé, que é o lugar para ladrão chuleiro que nem você. Lendo as postagens, as mensagens, o sentimento que fica é de nojo, é de repugnância e é acima de tudo de convicção de como nós acertamos mandando essa turma para casa. O problema é que a mídia quer que eles fiquem em evidência, porque a mídia tem uma relação promíscua com o submundo, com a impunidade, e com bandidos, e com ladrões. o ataque do Lula contra o ministro da saúde é algo que envergonha, entristece, enoja, mas reitera o quanto nós precisamos estar vigilantes para que, em hipótese, em hipótese alguma, eles possam voltar a roubar o nosso país como roubaram. Tenhamos todos um bom e abençoado dia e voltamos a nos encontrar amanhã em mais um Na Hora do Café e hoje, durante o dia, certamente em novos vídeos. Até lá, fiquemos todos nós sob as bênçãos e as proteções necessárias que só Deus pode nos dar.